Olá, amores! Voltamos com o nosso Outlet Avon, agora Campanha 9 de 2023. Engraçado, essa tarja importante, pedidos no carrinho não serão reservados? Tudo bem, mas... terá promoção realmente? Vamos ver! Iniciando com maquiagem, batons, ultramatte. Precinhos normais! Abaixo, grau real, base líquida. Também, preços normais, sem novidades. E mais base. Abaixo, batom mate. Precinhos normais. Será que vai haver novidades? Delineador, color trend, esmaltes. Precinhos, preços razoáveis até. Mas é bom para sabermos o que vai ter na Campanha 9. Porque, às vezes, tem coisas interessantes no Outlet da Campanha 8, que compensa pegar. Power Stay, preço normal, essa maquiagem retrátil para olhos, brilho lunar. Compra na Campanha 8, que vai estar R$ 2,00 por R$ 15,00. Mais sombra lápis, e vamos que vamos. Há de haver alguma oferta interessante. Vamos ver. Esmaltes da Color Trend. Esmaltes, mas é, né? Precinhos, atuais. Mais esmaltes. E vamos, ora. Toca o barco. Brilho rolete. Esmaltes. Perfumaria. Vamos que vamos. Esse Imari Elixir, de Alcolônia, no Outlet atual Campanha 8, está por R$ 20,00. E agora, nessa Campanha 9, está por R$ 30,00. R$ 29,99, são R$ 30,00. E vamos, ora. Corpo e banho, loção corporal. Preços normais. Só aumentado. Esse on-boot do sudorante aerosol é o piv da Campanha 8. Ok, está valendo. É o brinde do piv. Rosto. Revitalizante. Máscara. Fala sério, viu? Cadê as ofertas? Vambora. Cabelos. A coloração em creme. Gente, aumentou o preço, viu? Aproveitem o Outlet atual. Campanha 8, barra 23. Porque esse que está sendo mostrado, está saindo do forno hoje. Saiu hoje do forno. Precinhos elevados. E vamos de casa estilo. Esse frufru Petite Pink, R$ 5,00. Gostei. Está valendo, vou querer. E vambora. A colher Disney, também. Está com um precinho razoável. R$ 8,70. É. O jogo americano Disney, mais ou menos. Essa travessa de micro-ondas. Vai no micro, legal. R$ 10,00, R$ 11,00. E é o que temos para hoje. Campanha 9, de 2023. Toco barco. Lingeries. E é isso aí, amores. E agora, o Só na Internet. Avon. Campanha 9, de 2023. Simplesmente para saciar nossas... Nossa curiosidade. E vambora. Paleta de sombras, razoável preço. Melhor que no catálogo. Ou não. Mas o importante é a presença de vocês. Por favor, dêem like. Porque isso anima. A gente sempre está mostrando para vocês o que a Avon está postando. As novidades. E hoje, estou mostrando em primeira mão. Por isso que o pagamento de vocês são os likes. E se deixar um comentário, também agradeço. Os preços aumentaram? Sim. E no mercado? Também aumentaram. Gente, está geral. Agora, temos que peneirar. Porque uma coisinha ou outra, vale a pena investir. Não é verdade? Por isso que é legal sabermos. E sabermos com antecedência. E finalizando com amostras. Amores, agradeço a presença de vocês. Muitíssimo obrigada. Feliz 2023 para todos. E é isso aí. Beijos da Carmel e até a próxima. O vídeo segue até o final. Beijo à toa. Beijos para todos. E aguardo vocês na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.